Brasil a um passo de ser grau de investimento novamente, então será que vale a pena você correr agora para comprar ações? Será que finalmente podemos ver a nossa bolsa de valores se valorizando, subindo em dólar novamente? É isso mesmo, a agência de classificação de risco, Mures, elevou ontem a nota de crédito do Brasil de BA2 para BA1, BA1. Então a agência citou o crescimento econômico robusto, um histórico também de reformas como razões para elevar esse patamar aí. Então afirmou que a perspectiva para o país inclusive é positiva e será que a gente está a um passo agora de voltar a receber o selo de grau de investimento que a gente recebeu, que foi quando a nossa bolsa de valores bateu as máximas históricas em dólar, inclusive lá em 2008. Pelo menos na nota sim, estamos a um passo. Será que as ações vão acabar surfando essa melhora? É hora de comprar ações aqui antes que elas subam de vez, quem é de casa deixa o like aqui para manter a nossa parceria. Se você é novo por aqui, eu sou o Bado Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. Lembrando que eu já falei sobre isso ontem lá na comunidade, que é gratuito. Se você não está participando da nossa comunidade ainda, é só clicar no primeiro link aqui na descrição, no link fixado aqui nos comentários para você participar da nossa comunidade. E vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, o que a Moody's fez e o que isso significa para o Brasil. A Moody's, que é uma das principais agências de classificação de risco do mundo, fez o seguinte, subiu a nota de crédito do Brasil, como eu falei de BA2 para BA1. Então, traduzindo isso do economês para o nosso português aqui, o Brasil estava duas casas abaixo de alcançar o tão desejado grau de investimento, que é como um selo de confiança internacional. A Moody's fala assim, isso indica que o país tem boas condições de pagar as dívidas e é um lugar mais seguro para se investir. E aí, com essa mudança, agora o Brasil está, de acordo com a Moody's, a uma elevação nessa nota de reconquistar esse selo que a gente perdeu lá em 2015 para 2016. Mas o que significa essa mudança de BA2 para BA1? Basicamente, a Moody's está dizendo que enxerga uma melhora nas condições no Brasil, na questão do controle fiscal, entre aspas, e principalmente na economia, as coisas melhorando, a economia crescendo. Eles mencionaram, por exemplo, que o Brasil conseguiu crescer mais do que o esperado. Algumas reformas importantes, como a da previdência tributária, que vem ajudando a fortalecer a imagem do país. Ou seja, aos olhos da Moody's, a gente está começando a se mostrar ali um país um pouquinho mais confiável para os investidores. Entendeu? Basicamente é isso. E o que isso muda na prática? Agora que é importante a gente entender. Essa elevação faz com que o Brasil chegue perto de voltar a esse grau de investimento. E isso é o selo que muitos investidores, principalmente os grandes investidores institucionais internacionais, consideram como pré-requisito para colocar o seu dinheiro. Está assim, se não tem esse selo aqui de grau de investimento, eu nem coloco. Se o Brasil volta a ter esse grau de investimento, é como se muita gente, que às vezes até poderiam considerar o potencial de retorno interessante, mas como não tem esse selo, nem pode colocar o dinheiro aqui. E não é pouca coisa. A última vez que o Brasil teve esse selo, como eu falei que foi entre 2008 e 2015, quando o país vivia um cenário econômico muito mais favorável com as contas públicas, mais equilibradas, a dívida mais baixa, a confiança internacional muito maior, a gente atraiu muito mais dinheiro. Sendo bem direto aqui, qualquer investidor nacional gostaria de ver o Brasil de volta naquele cenário de credibilidade internacional, com muito dinheiro entrando no país, a economia crescendo. Só que a gente precisa lembrar que nós já passamos por isso uma vez, várias vezes na verdade, e a gente sabe como esse tipo de cenário pode ser enganoso. Então, lá em 2015, quando o Brasil perdeu o grau de investimento, a situação fiscal já estava muito delicada, o governo vinha gastando demais, isso causou uma queda na confiança dos investidores, aumento da dívida pública, enfim. E aí, é claro, a gente perdeu o grau de investimento e o capital vazou daqui, foi embora, pelo menos boa parte dele. Então, essa elevação de nota, ela é positiva, é um sinal positivo, mas também não quer dizer que todos os nossos problemas estão sendo resolvidos. Não significa que estamos prestes a virar grau de investimento novamente. Que ali, em 2025, o Brasil já vai virar grau de investimento. A agência está reconhecendo que o Brasil deu alguns passos importantes, também está avisando, ó, a situação aqui ainda é frágil, né? É para ficar comemorando, nada demais também. Ou seja, estamos mais perto de alcançar o tão desejado grau de investimento, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. É igual na Fórmula 1 ali, quando o cara está tentando ultrapassar o primeiro colocado, uma coisa é chegar, outra coisa é passar. A galera fala muito isso na Fórmula 1. E muita gente fica se perguntando, talvez até você esteja se perguntando nesse momento, essas agências de classificação de risco, como a Mures, tem realmente credibilidade? Dá para confiar nessas classificações aí? Dá para você confiar nisso para investir o seu dinheiro? A resposta que eu te daria aqui rapidamente é o seguinte, dá para confiar sim. Essas agências têm um papel importante no mercado financeiro global, não é? Tipo, o Lula já deu a entrevista e falou que o Brasil está se tornando um lugar melhor para investir, que a nossa economia vai crescer, mas não é como um político, um presidente, seja ele qual for, falar que a economia do seu país vai mudar por conta das suas políticas. Não, aqui a gente está falando de uma agência que tem um compromisso para com as pessoas que confiam nessa palavra e que pagam também. Então, elas avaliam o nível de risco de crédito de empresas e países. Então, essas avaliações são usadas por grandes investidores institucionais, como eu falei, ao redor do mundo, para decidir onde que eles vão alocar seus bilhões e bilhões de dólares. Então, dá para confiar. Só que essas agências também não são infalíveis. E aqui tem um grande porém. E um bom exemplo é justamente o que aconteceu em 2008, na crise de 2008. Muitas agências vinham mantendo ali as hipotecas do subprime e até mesmo países arriscados, como a Grécia, como o grau de investimento. Quando, na realidade, isso tudo estava à beira de um colapso. Gerou até um efeito dominó, levou o sistema financeiro global à beira de um colapso da falência. Tanto que, em maio de 2008, a gente virou o grau de investimento. A Bolsa Brasileira bateu a máxima em dólar de lá para cá. Nunca mais o EWZ se aproximou daquele patamar. Mas, mesmo depois da crise, a gente continuou atraindo capital bem acima da média por um bom tempo. Pelo menos até, como eu disse, que a gente perdesse grau de investimento em setembro de 2015. O fluxo de capital que o Brasil atraiu de 2008 até 2015 foi muito maior que o fluxo que a gente vem atraindo de 2016 para cá, por exemplo. Porém, a Bolsa de Valores só bateu as máximas justamente logo nesse início, em 2008, em dólar, e não permaneceu em alta depois. Outro ponto que a gente não pode deixar de comentar é que isso tudo veio no meio de um boom das commodities. Que começou em 2003, durou ali até 2014, mais ou menos. Então, o Brasil já vinha bem posicionado. Foi o que permitiu que o Brasil atraísse muito mais capital, por um lado, mas também permitiu que o país fosse muito mais gastador, também por outro lado. Então, 2011 foi o ano que o Brasil bateu recorde com relação aos investimentos feitos no país, atraindo muito capital. Mas a Bolsa de Valores não continuava subindo tanto assim por alguns motivos. Um dos principais motivos, na minha opinião, é a concentração do Ibovespa ali em Vale e Petrobras, que não viveram bons momentos naquele período ali, o minério caindo, a Petrobras, a gente sabe de tudo que aconteceu. Mas a gente teve muitas ações que subiram forte de 2008 até 2016 e que continuaram subindo mesmo depois do impeachment da presidente Dilma. Mas não, o fato de elevarem essa nota agora não significa que tudo é perfeito, que todas as variáveis foram consideradas e que não tem risco de não dar chabu no Brasil, por exemplo. A Mures elevou o rating baseado nessas melhoras econômicas e fiscais que o país vem apresentando, como o aumento do PIB, essas reformas recentes que eles citaram, inclusive, na avaliação. Mas, se a gente for sincero mesmo aqui, ainda existem riscos muito grandes no cenário fiscal brasileiro, alto endividamento, instabilidade, insegurança jurídica, política. E aí você fala, tá, Vador, mas a notícia é boa ou não é? Agora eu tô na dúvida. A notícia é boa. Agora, o que aconteceria, por exemplo, caso o Brasil voltasse, sim, a ser considerado grau de investimento? Aí, primeiro, a gente teria uma mudança na percepção do mercado, de fato, ainda mais se mais agências fizessem isso. Fundos soberanos, grandes investidores institucionais, fundos de pensão, todo mundo colocando muita grana aqui, que não podiam colocar, iriam começar a colocar, passariam a enxergar o Brasil como uma oportunidade de diversificação, poderiam fazer isso. Isso significaria muito mais capital estrangeiro entrando e aí a coisa, sim, começaria a ficar mais interessante para a nossa Bolsa de Valores, talvez. A gente já viu isso acontecer antes, em 2008, quando o Brasil conquistou pela primeira vez o grau de investimento, como eu falei, houve um boom de capital estrangeiro entrando nesse país. Ações de utilidade pública subindo pra caramba, subindo forte. Muitos investimentos sendo feitos em infraestrutura, só para você ter uma ideia, o P sobre L de ações de utilidade pública bateu a máxima nos últimos 10 anos ali em 2014. Ainda não bateu a máxima ali o P sobre L. Outros setores também batendo as máximas em 2017 e não em 2021, quando a gente teve a máxima nominal. Outros setores batendo suas máximas em outros momentos também. O Brasil pagou a dívida externa, acumulou reserva internacional pra caramba naquele período, na contramão de países desenvolvidos até. Terá tanto dinheiro entrando aqui que em 2011 o dólar chegou a ser negociado na casa de praticamente R$1,50. Você já imaginou hoje o dólar a R$1,50? Bancos, como eu falei, acabaram se beneficiando. Mas o que a gente precisa lembrar também, nesse tipo de cenário, uma moeda mais forte, isso facilita a vida das empresas que tem custos atrelados à importação. Essas empresas se beneficiam. Isso melhora a percepção do mercado sobre elas, mas atrapalha quem exporta. Exportadores aqui preferem um câmbio mais depreciado pra ter mais competitividade no mercado global. Mas sim, com essa elevação do rating pra grau de investimento, o Brasil voltaria a ser visto como um país muito mais seguro pra investimentos de médio e longo prazo. A gente poderia ver um cenário parecido com 2008, um forte fluxo de capital estrangeiro. Isso aí impulsionaria a Bolsa de Valores pra novos patamares ali de máxima. Com certeza isso aconteceria. Agora, o grande ponto é, será que a Bolsa vai subir com essa elevação de rating da Moody's que a gente teve agora, que não é grau de investimento ainda? A resposta aqui também não é tão simples. Como eu falei, a notícia é positiva, mas a gente precisa olhar esse cenário com muito mais cautela. Então, embora a nossa Bolsa tenha potencial pra subir, você tem vários pontos importantes e que podem atrapalhar, muitos desafios que podem minguar esse otimismo aqui. Primeiro, a situação das contas públicas do Brasil tá longe de ser resolvida. O governo tem feito muito esforço pra manter, ou pelo menos pra mostrar que está tentando manter o controle de gastos, melhorar a arrecadação. Na verdade, na melhora da arrecadação e nisso eles vêm realmente se esforçando. Mas o Brasil tem a dívida pública alta. E a gente precisa combinar aqui, vamos ser honestos, né? Depender da política fiscal do Brasil é sempre... Eu nunca gostaria de depender. Além disso, outras agências de classificação, como a FIT, a S&P, continuam olhando de forma bastante cautelosa pra cá. Melhoraram ali suas notas, elevaram no ano passado, mas ainda estamos a dois níveis ali de grau de investimento pra essas agências. A FIT, recentemente, por exemplo, comentou que apesar desse bom desempenho econômico aqui do Brasil, a questão fiscal ainda é um problema muito grave. Então, mesmo com esse upgrade aí de nota da Muris, a situação fiscal ainda é delicada. Então, o que aconteceu mesmo foi o seguinte, na prática, uma agência de classificação de risco deixou claro que vê menos possibilidade do governo brasileiro não honrar o pagamento de sua dívida. E aí, se cai esse risco de se emprestar dinheiro pro nosso governo, diminui também, deveria diminuir os juros cobrados pra isso. Isso para esta agência. Se outras agências seguirem na mesma direção, aí sim poderemos ver realmente a Bolsa de Valores respondendo muito bem a isso. Mas, como eu disse, precisamos considerar vários outros fatores. Insegurança jurídica também, muita gente não fala disso. Não só fiscal, mas jurídica. A incerteza sobre as regras do jogo por aqui espanta investidores, atrapalha nos últimos anos. A percepção de que o ambiente jurídico do Brasil não é muito estável tem aumentado. Não é tão estável quanto deveria ter aumentado. E a gente não pode esquecer também do cenário global. O mundo está num momento muito volátil. Tensões geopolíticas, conflito no Oriente Médio se escalando. Então, realmente, incertezas nos mercados internacionais ali. Agora, dúvida com relação ao preço do petróleo. Se vai afetar a inflação. Então, será que a Bolsa pode se beneficiar nesse cenário? A nossa Bolsa de Valores? Talvez sim. Mas, como sempre, nada é garantido. Pode ser que sim, se você acredita que o Brasil vai superar esses desafios e retomar o grau de investimento em breve. Mas, a verdade é que o Brasil ainda não é esse paraíso dos investimentos. Mas, com certeza, está no radar. Segue apresentando ali, oferecendo oportunidades para quem sabe investir. Ou seja, o governo precisa mostrar um compromisso real com o controle dos gastos e melhorar a estabilidade política e jurídica para, aí sim, para que a gente possa não seguir tendo esses voos de galinha. Sem isso, esse sonho do grau de investimento, isso pode ser adiado ali por muitos e muitos anos ainda, na minha opinião. Fico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu!